De volta com o SBT Interior e entram em vigor hoje as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças está o aumento da validade e também do limite de pontos da CNH. O Joice Cremonese explica pra gente certinho todas essas mudanças, Joice. É, Casa Grande, o motorista precisa ficar atento, viu? Entre as mudanças estão, por exemplo, a questão da pontuação na carteira de motorista. Quem fizer aí 20 pontos durante 12 meses e tiver pelo menos duas infrações graves ou gravíssimas, já tem aí o documento suspenso. Quem fizer 30 pontos com uma infração grave ou gravíssima, também tem o documento suspenso. E quem chegar a 40 pontos, mesmo sem nenhuma infração grave ou gravíssima, também perde a CNH. Entre outras mudanças que o motorista também precisa ficar atento é com relação à renovação do documento, né? A partir de agora, quem tem até 49 anos, essa renovação ela pode ser feita, ela será feita de 10 em 10 anos. Quem tem acima de 50 anos, a renovação será feita de 5 em 5 anos e acima de 70 anos, de 3 em 3 anos. Quem tem criança em casa, né? Como que vai ser então? Para transportar essas crianças, a nova regra é até 10 anos de idade precisa ter a cadeirinha, mas se essa criança tiver acima de 1,45 metros, não precisa mais. Já na questão dos motociclistas, que é muito comum, né? A gente vê aí os pais transportando as crianças na garupa, essa criança precisa ter acima de 10 anos. Então, essas são algumas alterações, né? Casa Grande, que o motorista precisa ficar atento. E, inclusive, nós temos no nosso portal, o SBTinterior.com, detalhadas todas as mudanças, para quem aí tem alguma dúvida e quer saber e ficar atento, né? Para não correr o risco de cometer alguma infração, ter que pagar multa. Aí já viu, né? A situação já está difícil. Então, vamos ficar atento a essas alterações do Código Nacional de Trânsito. Exatamente, Joyce. Que todo mundo fica aí na expectativa, que era, né? Com essa mudança da pontuação. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm que ficar aí mais relaxadas. Pelo contrário, tem essa alteração, que é ali uma injeção de uma segunda chance, mas tem que continuar respeitando as leis de trânsito. Obrigado pelas informações, Joyce. E aí sim.